Quantas pessoas Reclamam do mundo Apontam este mundo imune Onde tudo está errado Quantas pessoas Olham pro lado Para o mundo Que está dentro delas E não enxergam o imundo lar Não adianta mais reclamar Não adianta ignorar O que você quer ver Limpo fora Dentro vai ter que limpar Não adianta não resolver Pouco adianta terceirizar O que você vê E mundo fora Vai ver no seu mundo lá Vai ver que também Esse mundo precisa limpar